Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Chama, chama a fia, chama, chama a fia Chama, chama a fia É lindo ver esse bumbum acompanhando a melodia Roba a cena, tá cantando, então bota o bumbum pra cima Chama, chama a fia 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 Chama a fia Punda pra baixo, punda pra baixo Punda pra baixo, punda pra baixo Agora bota o bumbum pra cima Punda 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 pra cima Chama, chama Vai Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Chama, chama a fia Chama, chama a fia Chama, chama a fia Chama a fia Vai, 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 vai É lindo ver esse bumbum acompanhando a melodia Roba cena a cantando, borta o bumbum pra cima Chama, chama a fia Chama, chama a fia 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 Punda pra baixo, punda pra baixo Punda pra baixo, punda pra baixo Agora bota o bumbum pra cima Bunda pra cima Chama, chama, vai